O projeto Bona Massa é um projeto que foi pensado para mulheres ao entorno do Instituto. No momento a gente atende 50 mulheres. Elas fazem o curso duas vezes de semana. Nesse curso ela tem aula prática e teórica. Na parte teórica elas aprendem saúde da mulher, empreendedorismo, direitos da mulher e tem a parte prática também, que é onde elas colocam a mão na massa. Elas produzem pães artesanais, no qual elas podem produzir em casa e fazer a revenda. Com a venda dos pães elas conseguem autonomia financeira, conseguem manter a família delas. Foi muito bom porque eu não sabia fazer conta direito para poder dividir essas coisas. Quanto você tinha de custo, quanto você tinha de lucro, então foi bom. Olha lá, o ponto é acabando. BASF. We create chemistry.